Oi! Oi, todo mundo! Obrigado pela participação do Dua Alegria Show! Obrigado, todo mundo! Eu aprecio! Dua Alegria, esse palhaço mais palhaço, que é um palhaço que só faz palhaçada para não fazer palhaçada. Obrigado pela consideração, a paciência e a todos vocês por participar aqui no programa Dua Alegria. Com vocês todos os dias, despertando juntinha de você. Programa Dua Alegria, com vocês todos os dias. Peraí, peraí, peraí. Peraí, hello! Oi, quem? Peraí, deixa eu ver se eu consigo fazer essa transferência aqui de um setor aqui da redação para um outro setor lá atrás. Oi, Viena! Você tá de olho, né? Eu sei que você tá de olho. Olha o olho aí, olha o olhão! Ó, tô de olho! Eu tô de olho! É! Ai, você é bonitinho, gente! Tá aqui, doutor, falar sério? É! Não, doutor, falar sério não, Dudu. É doutor esclarecido. Ele veio para esclarecer aquele assunto ainda. E está aqui esclarecendo aquilo que nos esclareceu. Doutor esclarecido, bom dia. Bom dia a todos vocês participantes aqui do programa Dua Alegria. O homem mais bonito dos Estados Unidos, com o novo Red Style. Olha como é que estou bonitinho. Oi! Igual que nem que eu, só eu. Forminha quebrada, já não se faz mais. Programa Dudu Alegria, com o novo Red Style. Oh, yes! New Red Style. Atenção, atenção, atenção. Muito obrigado pela sua atenção. Programa Dudu Alegria trará novidades para vocês. Oh, yes! Novidades maravilhosas! Oh, sim, amores! Programa Dudu Alegria trará novidades cada uma melhor do que a outra. Aqui no programa Dudu Alegria. Thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you. Programa Dudu Alegria trará novidades cada uma melhor do que a outra. Just love you, thank you. Just love you, thank you. www.dudualegria.com Thank you. www.dudualegria.com